Oi, gente! Tudo bem com vocês, amigos inscritos aqui do canal que eu amo? Estamos no Server VIP e hoje nós vamos gravar um desafio que se chama Só Fazendo Coisas Erradas no Fli. Vamos ser tóxicos... Meu Deus do céu! Fazendo coisas que não se pode fazer. Meu Deus, ela tá campeirando. O PC bônus. Ela tá batendo no PC! Gente, já começou aqui. A Mimi batendo no PC, campeirando o PC bônus e o Nathanael na onde, gente? No lugar que Nubi adora. Já começou bem o vídeo, né? Se você quer saber como vai terminar isso, deixa seu like e se inscreve aqui no canal. Tô vendo essa cena de camarote da Mimi. Pois é, eu também. Ela tá arrasando. Eu tô vendo que esse vídeo vai ser maravilhoso. Meu Deus do céu! Ah, peraí que eu vou campeirar esse... Ai! Ai! Caltou. O outro, o tiro foi pronto e no segundo ela pegou. Pois é? Não, não é nada. Ô Mimi, sabe onde eu tava vendo essa cena de camarote? Eu tava dentro do armário do outro lado. Eu fui tentar entrar na armário de frente e minha asa ficou pra fora. Na hora que você ia ver, eu virei em primeira pessoa e coloquei as asas pra dentro. Não, ó... E eu ainda falei, né? Ele tá num lugar que Nubi adora ficar. Ai, quase que eu levantei. Vai tá valendo um campeonato, tá valendo roubar pra esse do amiguinho. Não tá valendo... Eita, gente. Eu tô aqui com a galera da Cal. Tá o Max, a Mimi e o Nathanael. Fala oi, meninos. Oi, minha água. Oi, gente. Oi, minha água. Gente, tá o Max Cláudio aqui também, que é primo do Adriano. Não sei quem lembra aí dele, mas ele tá por aqui também. É, aqui, ele aqui, ó. Ele tá aqui junto hoje, vai jogar com a gente. Gente, ele não tá sabendo de nada, então o sofrimento vai ser todinho dele. Eu tô morrendo de dó dele. Mas, infelizmente, ele entrou na hora que não era pra entrar, então... Não, aqui, ó. Aqui, aqui. Não, é pra fazer coisa de Nubi. É pra voltar a mata de gente Nubi. Ai, meu Deus do céu. Já deixa eu comprar minha chance aqui duas vezes, pra eu ser fera e já camperar no meio. Ai, não acredito. Pior que ele comprou mesmo, gente. Gente, é o que ia ser a fera, ele comprou mesmo. É ele que vai ser a fera. Eu tava com 35. Nossa, que absurdo. Que na próxima seja aí, eu vou camperar horrores, vocês vão ver. Gente, eu nem sei mais camperar. Faz tanto tempo que eu não campero. Eu camperava quando eu era level 5. Gente, eu não sei mais camperar. Meu passado obscuro. É, eu camperei até um pouquinho mais, até o level 30, por aí. Level 50, camperava. Que horror, mimiô. Meu Deus. Chocada, passada. O Nath tá sem o seu lado da Cal. É, ele caiu. E no meio não tem, gente. Agora eu não sei se ele tá ouvindo. Graças a Deus. Eu vou ficar errando, coisa de Nubi. Eu também vou ficar errando. Ele não tá ouvindo. Eu acho que ele... Não, peraí. Ai, tá cilda, mano. Ele deu run, ele me viu e eu... Merda. Agora eu tô lascada. Ele vai... Vou fazer tudo o que... Gente, ele vai camperar meio. Vocês todos têm que vir aqui atrás. Nossa, o Cláudio vai sofrer. Olha lá, coisa... O Cláudio vai sofrer horrores. Coisa de Nubi. Ele tá... Não, ele tá camperando e batendo ainda. Meu Deus do céu. Já, já saiu aqui e sou o Zeke do Nath. Meu pai. Ele levou 400, camperando. Ai, não vai dar. Não vai dar, gente. Vai, vem. Vem, Mimí. Vem, Mimí. Vem, Mimí. Mano! Nathanael vai fazer a gente sofrer. Nossa, pegou os três já. Ai, cacil. Então, vai, Max Cláudio. O melhor é o Max Cláudio falando. Nossa, por que esse... O Deve tá camperando? É, não. Ele deve tá assim. O que que tá acontecendo aqui nessa partida? O que que... Por que que eles estão... Ai, Max, tá bom, Angélica. Por que que eles... Eu tô com preguiça de explicar o que que tá acontecendo. Ele deve tá... Por que que eles estão jogando assim? Ai, Angélica, lenda. Obrigado. Meu Deus. Ah! Vai, Mimí. Vai, Mimí. Vai, Mimí. Vai, Mimí. Vai, 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 vai. Isso, ele caiu. Ele caiu, Mimí. Vai. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, agora já era. Eu já tava no final da vida, já. Não, não já era, não. Não já era. Você não vai morrer. Você não vai morrer. Não vai morrer. Gente, vem todo mundo. Não, vem todo mundo, gente. Não. Max. Vai, Max. Ai. Foca, 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 Nathanael. Nathanael focou ainda. Nossa. Ele focou. Tudo errado, tudo errado, tudo errado. Vai, vai. Nossa, meu Deus. Que partida doida. Meu amor. Enchi. Então, alguém tem que hackear. Porque não dá pra ganhar desse jeito. Camperano. A Angélica levando uma marretada. E eu levando uma marretada. Eu vou ser a primeira a morrer. A Mimí caída. Triste. A Mimí caída na escada. Salva ela, salva ela, salva ela, salva ela, salva ela. Meu Deus do céu. Ai! Ai, vem, 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 vem. Não, é isso não. Não, você ficou pulando. Se você não tivesse vindo pulando, dava. Você ficou pulando que nem um cururu. Dava tempo. Eu tô, velho. Que ódio. Deu delay. Meu Deus. Ô, Claudio, vem também, ô Max. Se não... Eu tô aqui. Já volta. Mano. Vai, 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 vai. Isso, Mari. Eita, deu broken, mano. Deu broken? Deu broken. Eu pensei que você tinha sido feio. Não, deu broken. Vai. Ai, vai, vai. Ai! Não, não volta. Moleque cagado. Ai, não. Ai, quase. Vai, Max. Você tem que ir também pra cima, Max. Porque você tem que ir todo mundo pra cima. Pra ganhar de camper, não pode ir um só. Ah lá, o Claudio ficou parado. Ai, 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 ai. Não, vem, Claudio. Vem, Claudio. Vem, Claudio. Pula, Mimi. Pula, pula. Pula, Mimi. Ih, que já vai morrer. Ai, que ódio. O Max, o Claudio deve estar assim. Gente, um deve camperando. Como assim? Pois é. Vem, Claudio. Vem, Claudio. Vem, Claudio. Ah, não vai dar. Ah, é. Tá vendo? Ele não pulou. Você viu a diferença? Quando você não fica pulando, como você anda bem mais rápido, quando você vem direto? Manda, a gente fez o que a PC. Pois é. Olha a sua vida, Jajá Doce. Ai, ai, gente. Ô, Mimi, explica por que é esse nome, que eu nunca entendi. Mas tudo bem. Não, tipo, nem eu. Ai, meu Deus. Eu não sei. Mano. Se estou eu que dou esse berro aqui em casa, meu pai me dizer. Não, na próxima vez. Ai, morreu. Morreu, Mimi. Meu Deus, não me seste. Ai, seno tóxico, batendo na cápsula, gente. Coisa feia. Olha, olha. Eu vou fazer pior. Eu vou fazer pior. Eu vou bater na cápsula. Dançar na cápsula. Também. Eu falava isso agora. Dançar na cápsula. Errei, mas foi sem querer. Porque não apareceu o reloginho. Ah, lá. O Cláudio tentando salvar, coitado. Ô, Cláudio, se ele for mesmo, já era. É. Ok, a minha vida está um tepe. Um sopro. Se ele for até ali, já era. Eita. Já era. Já era. Ai, meu Deus, gente. Meu Deus, o Cláudio até desceu. Ele falou, não, gente. Eu me recuso. Vamos assistir o Cláudio. Vamos. Meu Deus do céu. Eu não estou pronta para jogar com pessoas tóxicas. Ai, ai. Eu também, não. Gente, os PC está tudo no final. A maioria dos PC está tudo no final. Enfim. Eu achei a luz que está no início. Não. A tela das luzes também. O Max estava no finalzinho do PC e saiu do PC. Sei lá por quê. Porque nem perto ele está. Mas ok. Eita. Essa eu gravei, hein, Nath? Gravou? Gravei. Quase gravei, eu acho. Você passou por baixo, né, da perna dele? Aham. Eu passei por baixo. Bem na hora eu tirei a câmera do Cláudio e coloquei no... O Cláudio está parado, ó. Ai, o PC dos servidores que eu deixei, ó. Também estava raqueando um pouquinho, né, os servidores. Ai, apareceu. Eu terminei, porque a gente tem que raquear rápido. Sim. Tem no... Tem no escritório também. Que ele deixou no final, Cláudio. Ele deixou no final. É. Meu Deus. O que eu tentei fazer? Meu Deus. Nossa, já era. Agora vai... Camperou na... Ele colocou nos dois lugares que dá pra camperar, que é a... A sala que é a M assim, em cima. Olha lá ele. Meu Deus. Nossa, ele é muito esperto. Eu não conseguia fazer isso. Eu não ia fazer isso. Nossa, e o Cláudio ainda salvou. Fecha, 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 fecha na cara. Não, 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 não. Não vai isso. Boa. E... E... Catou o Cláudio. Mano. Nossa, o Cláudio deu um olé épico. Sai daí, aproveita. Não, 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 não. Vai, miminha, aproveita. Sai daí, aproveita que ele tá olé... O Cláudio tá dando vários olés aqui. Eita. Sai daí, Marcos. Não, não sai não. Não sai não. Não sai não. Fica aí que ele tá vindo. É a irmã dele. Ai, vai, vai, vai. Vem cá. Hã? Ai? É a irmã dele. Ah, não. Duas vezes não. Não, duas vezes não tá, né? Às vezes dá certo, às vezes não. Mano! Ai, meu Deus, ele vai tentar te quitar. Não! Ele vai ficar! Mano! Mano, eu me grito. Ai, meu Deus, credo! Que partida horrível! Não façam isso em casa, pessoas. Isso foi só uma partida brincadeira. Não façam isso, pelo amor de Deus. Peraí, deixa eu voltar aqui. Mano... Mano... Agora sou eu, eu acho. Gente, eu não sei se eu sei camperar, mas eu vou tentar jogar toxicamente, mas eu não sei se eu vou conseguir, gente. Que mapa é? Mano, aeroporto. A aeroporto. Mano, fui camper. Até você começar a jogar com a gente, Nathanael, se era camper ainda. Ah, eu acho que todo mundo que já jogou o frio já camperou, gente. Eu caí da cal, não. Alguém caiu da cal. Ah, eu não sei. Eu não caí. Foi o Nath. É, de novo. Tô aqui bem... Bem cisto. Gente do céu, Angélica do céu. Que? Mano, eu pensei que você tava batendo. De cima. Eu tava batendo de baixo. É, de baixo. Mano, eu não acredito que o Nath tá fazendo isso. O que ele tá fazendo? Ele tá... Tipo, ele tá na parede. Tipo, a Angélica tá aqui. Aí ele tá na parede aqui, escondido. Nossa, meu Deus. Que nubada. Olha lá, Nathanael. Eu até sinto o que fazer de coisa de nube. Achei o Max aqui. Ah, ele saiu da cal, gente. Saiu, pessoal. Olha. Com certeza. Eu ia esperar na pós, mas não deu tempo. Você tá aqui também, Mimi? Tô. Nossa, eu não vi você. Eu vi só ele. Mano, eu fechei a porta e ele também justou a cara. Tô, tô escutando o barulho da Marrita. Também. Coisa de nube. Bater pra todo lado. Eu acho que eu não sei mais jogar com o nube, gente. Quem que errou o PC? Sei lá. Quem que foi? A Margarita. Mano, o Nathanael, ele tá tão lagado que a minha marreta atravessa ele. Nossa, tô tão lagado. Não bate, gente. Olha a Angélica aqui embaixo, velho. Eu consegui bugar e ouvir ela na sala do elevador. Cara, não dá. Ó. Deu problema ou quem? Foi até quicada. Hã? Eu vou quicar o Nathanael. Deixa eu ver se eu consigo quicar ele. Eu também vou até quicada. Eu te ajudo, Angélica. Coloca ele no meio da porta. Vai, vai, vai. Vamos colocar ele no meio da porta. Time, time. Ai, não. Sai da frente. Não sei se esse vídeo vai dar o que falar, hein, pessoal. Ai, deu broken de novo. Agora você me prende, né? Vou fazer algo horrível falando onde que ele tá. Vai, vai. Vai, vai. Beijão, Angélica. Eita, meu Deus. Tá aqui no elevador de baixo. O Max tá escondido no elevador. Cala a boca. Pegou o Nathanael. Agora eu vou... Aqui, Angélica. Vamos tentar quitar ele. Vamos tentar quitar ele. Vai, aqui, ó. Aqui, vem, vem. Vem aqui na sala de baixo. Vai. Fecha, fecha, fecha. Não, peraí. É. Aí. Tem que ser devagar. Aí, 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 aí. Não foi. Não foi. Eu não consigo quitar. Ele vai levantar. Levantou. Aqui, ó, Angélica, Angélica. Eita. Eita, lasqueira. Nossa, Angélica, agora isso que você bateu nele. É, não dá. Ele tá muito largado. Aí, eu não consigo bater. Ó, nem na porta aqui, ó. Eu não consigo bater nele nem na porta. Vai, vai aqui, ó. Vai, vai, vai. Fecha, fecha. Aí, aí, aí. Ai, quase. Não foi. Não. Vai, de novo, de novo. Vai, abre a porta. Tem que fazer ele devagar. Sai da porta. Tá levantando, tá levantando. Vai levantar. Levantou. Mas quem deixou a porta aberta? Vou deixar. Ai. Levanta uma. Ai, meu Deus. Eu tô fazendo time com o Max. Ai, nossa. Tem que ligar o Nath. Vai, vai, vai. Vem, Max. Vem. Você já levantou? Não, eu tô na metade. Peraí. Tá no meio certinho. Agora tá. Peraí que eu tô indo. Peraí que eu tô indo. Peraí que eu tô indo. Ai, deu broken. Aí. Tá no meio certinho. Gente, por que eu não consigo quitar? Gente, eu não consigo quitar ninguém. Será que eu não consigo quitar? Será que não? Eu não consigo quitar. Deixa eu ver se eu consigo quitar. Gente, olha. Minha data também é pequena. Você não vai me quitar. Ele tá dançando. Eu não consigo quitar ninguém. Gente, eu tenho que andar devagarzinho. Eu tô dançando. Me quitar. Olha lá, ó. Ele quitar. Nossa, velho. Vocês me odeiam. E eu odeio vocês. Nossa, e ele... Mano, ele ainda rateou. Mano, vocês me quitaram de novo. Não acredito. Gente, eu não imaginei que eu ia quitar você. Já é a segunda vez. Já aconteceu a lida por hack. O Max Cláudio tá na porta de fora. Vai lá pegar ele. Não, graça, não é ela. O Nath vai levantar. Levantou, levantou. Mas ele vai voltar pra vir aqui atrás do PC. Quando ele tá abrindo a porta. Ah, não. Ele terminou, ele terminou. Ele tá abrindo a porta de fora. Angélica, corre. Buraco. Ele tá indo pra porta de fora. Já era. De dentro, não faz. Já era. De dentro, né? De dentro. De dentro, de dentro. E ele vai fugir, porque a porta tá aberta. Eita. Nossa, só quitou o Max. De novo, segunda vez que eu fui quitando. Você caiu? Eu caí. Ah, tá. Meu Deus do céu. Gente, eu não consigo quicar o Nathanael. Eu não consigo. Gente, eu não consigo quicar ninguém. O Max, eu acho que foi a primeira pessoa que eu consegui quicar no jogo. Nossa, Angélica, valeu. Eu não consigo quicar ninguém. Mano, eu só fui brincar de te quicar. Eu só peguei seu braço. Um tequinho do seu braço e te quiquei. Isso é muito fácil. Não, gente. Mapa de noob. Mapa de noob, né? Mapa de mapa. Brincadeira. Gente do céu, credo. Não tô gostando dessa brincadeira, não. Eu tô amando. Eu não pude nem camperar, né? Porque eu não prendi ninguém. Credo. Ai, eu errei. Fiz coisa de noob. Olha o que eu vou fazer. Eita, cadê o Max? Peguei. Eu peguei o Nath. Eu vou camperar na casa dele. Vou ficar de abuser. Uma vente abuser. Um te danca na cápsula. Angélica salva de trás. Eita. Eu salvo e fecho a porta ainda. Eu sou da Asnoob que salva a pessoa e fecha a porta. Uma cara dela. A mimita de abuser. A mimita de abuser. Eu tô de camper. Parabéns pra nós. Tudo vando de noob. Tamo arrasando. Eu deixando ele morrer. Eu hackeando do lado e deixando ele morrer. Isso. Vamos três de time. Nossa. Eu acho que... Eu acho que o Max... Nossa, Max, você quase bateu na Mimi, mano. Ela tá do outro lado. Ela tá do outro lado da parede. Você tá quase batendo nela. Ela. Ela também não vai entrar nessa vente também. Ih, nem tô aí. Ai. Eita. Tá aí. Peguei. Peguei, peguei. Peguei, né? A irmã do Cláudio não vem, gente. Ela tá vendo aqui que tá camperando. Ela não vem não, Alão. Ela é esperta. Eu vou fazer uma coisa... Eu vou fazer uma coisa de noob. Ai. Fast save. Quase. Fast save não é coisa de noob. Quase. É, hein, Lulis. Mano, se eu continuar sendo tempo, eu vou puxar minha carta da manga que todo noob tem. Que tá. Tá lá, mano. Que tá. Qual é? Não! Nath! Por que você fez... Ah, bom. Tem que fazer coisas de noob, né? Enfim. Entendi. Eu salvo ele. Eu salvo ele. E ele faz o quê? Fecha a porta na minha cara. Legal. Muito interessante. Ah, o pai fecha a porta na cara. Muito legal isso. Abaixei sem querer. Pera que isso vai pra ficar arrumado, senão ia dar pra deixar debaixo das mesas. Eu ia fazer uma coisa de noob que era arrastar a pessoa pra não salvar e deixar a vida cair. Nossa. Exatamente isso. Quero ver. Alguém veria muito você pra ficar debaixo das mesas. Gente, a irmã do Max não vem não, gente. Ela vê que tá camperando, ela nem se atreve. Certíssima. Não, não. Deixa aberto. Deixa aberto que é rota de fuga. Deixa aberto. Você fechou a minha cara. Eu também vi. Eu distraí ele. Eu distraí ele, vai. Ai! Meu Deus, eu travei na mesa! Senhor! Eu vou pegar o Nath e perdi a mim. Lembra, gente. Isso, você já vem mais do que eu tô ansioso. Gente, lembra da carta na manga, viu? Quem não aguenta a barriga. Olha, eu vou dar RQ. Eu vou dar RQ. A fera vai daí. Nossa, gente. Todo mundo errando o PC, tá todo mundo noob mesmo. Meu Deus, que horror. Nossa, eu sou tão noob que eu vou hackear colado na parede. Pra se ele passar aqui com a marreta, ele me bate. Meu Deus. Então, com esse tamanho de asa ainda... Com esse tamanho de asa aí... Impossível. Não, eu sou tão noob que eu deixei o PC um pequinho e sou pego pra eu roubar o PC. Tô dando o olé cagado. Eu quero roubar o PC. Ai, tô fazendo olé cagado. Que coisa de noob. A jornada que deixou a porta aberta aqui, noob. Ai, gente. É mesmo. Não tá atenção. E eu dando olé cagado de noob? Eu fui pego. Ah, Fih, tu vai morrer agora. Eu vou dar RQ. Eu vou dar RQ. 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 Meu Deus. A Angélica foi pega também, gente. Só tem vocês aí, viu? Deixa eu afastar a Angélica pra a vida do Nath cair. Nossa, eu fazia isso no começo. Eu arrastava a pessoa. A pessoa... Olha, ele ainda tá fazendo algo pior, Angélica. Ele tá focando. Tá sendo mais noob ainda. Ele tá focando, gente. Meu Deus do céu. Você se atreva, dona Mili. Pra ver o que é bom. Eu vou morrer. Não vai. Não vai, não. A marreta não bateu. Não sei como. A gente pulou em cima da cabeça dele. Mano, a marreta atravessa você, Natanael. Eu não sei o que acontece. A marreta atravessa você e não te bate. Ai, foi muito bom aquela parte de onde você foi fera. Mano, a marreta atravessava você, mano. Ai, eu passei a partir de onde eu tô te distraindo. Não, você falou. Todo mundo fala. Ai, a marreta de balão nunca dobrou, que ela é sempre a melhor. Não, não. Não brirei. Se vocês abrirem essa porta, se preparem, que o RQ vai vir. Eita, vamos não. Falta três PC ainda. Tá todo mundo com a vida baixa. Aí, todo mundo errando PC. Tô despreendendo aqui, gente. Vão raqueando aí. Natanael, você tá tão lagado que você não distrai nem, olha, nem de palhaço de bobo da corte você não tá servindo, viu? Se eu for um PC, eu vou dar RQ. Se eu não matar ninguém com um PC, eu dou RQ, tá? Ai, com um PC. Não, com um PC é maldade. Com um PC, deixa a gente raquear tudo. Tenha piedade. Seja um nobre erguoso. Eu não. Tenha piedade. Tenha piedade. Tenha piedade. Socorro! Agora. Ai, meu Deus. Socorro! Socorro! Eu tô que nem uma noob. Gente, eu só tô dando olé cagado. Ô, Angélia, que você registrou isso, né? Pelo amor de Deus. Registrei, registrei, registrei. Olha lá o Nath hackeando. Passa na vente, passa na vente. Bom, isso não é coisa de noob, né? Passar na vente. É. Roubei o PC. Ai. Mas morreu, trouxa. Agora você vai morrer. Deixa eu salvar, hein? Mano, eu queria, mano, eu queria quitar o que tá o Nath. Gente, eu tô aqui preso. Ah, você vai conseguir. Você vai conseguir quitar o Nath, é fácil. Eu não ia quitar, não. Ah lá, um PC, não ia quitar, não? Ai. Eu vou achar o Bruno. Nossa, Nath, eu acho que ele vai se vingar de você agora, pelo que você fez com ele. Gente, por que eu não tô conseguindo dar RQ? Poxa, mas você ganha, Nathanael. Você tá reclamando do quê? Você ia morrer, filho. Melhor ainda. Eu tinha não caído. Gente, essas partidas... Partidas desastre. Eu vou fazer um expose de todo mundo. Vou botar todo mundo na cadeia. É isso, gente. Não façam isso em casa. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Gostou da minha roupinha? Vai lá no Look Zendio que tá tudo lá. E me chama no Instagram pra negociações, Angelicat1239. O mesmo nick do Roblox pra tudo.